12 horas e 19 minutos, vem cá comigo que tem uma desaparecida. Caliane Pires de Souza, de 13 anos, desde o sábado ela está desaparecida. Ela saiu de casa na Cidade de Deus, acompanhada de uma amiga de 15 e até agora não voltou para casa. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Ela conhece essa colega pelo menos um mês e quem tiver qualquer tipo de informação, por favor, entrar em contato com a mãe da Caliane, a dona Valdenice. O telefone é o 9936-649-04 e o 984-53-1211. Vou pedir para a produção colocar os telefones aqui embaixo no rotapé. Essa aí é a Caliane. Eu tenho a impressão que ela estava ali na escolinha, olha, estudando, ou seja, é uma criança que está cumprindo ali o seu papel nesse mundo, está estudando, está se dedicando para concluir os estudos, para poder fazer alguma coisa da vida. E a mãe está desesperada porque ela está assumida desde sábado. Hoje já é terça-feira, uma menina de 13 anos que nunca sai de casa e quando sai fica sumida há quatro dias, óbvio que a mãe vai ficar desesperada. Então, se você sabe o paradeiro da Caliane ou conhece quem possa estar com a Caliane, por favor, entre em contato com a dona Valdenice. Cadê o telefone? A Valdenice é o 99366-4904 e o 984-53-1211. São os dois números da dona Valdenice, que é a mãe da Caliane. 12 horas e 21 minutos. Quem vem agora aqui na tela do nosso programa é o Emerson Santos. Emerson, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Põe o Emerson no ar. Eu tô aqui na Dona Leste de Manaus, sabe onde? No bairro João Paulo, na rua Malvarisco. Isso mesmo, e vou entrar aqui na casa de telespectadores, que assiste o programa da comunidade. Hoje é dia de alegria! Eita, qual o seu nome? Dona Clotilde, o teu nome, mulher? Eliana Laborda. Ah, ela! Luz na passarela, que lá vem ela, é... Como é teu nome mesmo? Eliana Laborda. Eliana Laborda e o teu? Sara. Sara, onde é que você se esconde? E esses troféus aí, mulher? Quem é? Quem é? Meu irmão, a gente pratica atletismo, a gente corre nas corridas de rua, domingo eu vou correr agora na corrida do Dia das Mães. Ah, é? Lá no... Não, geladeira lá dentro. Ah, geladeira é lá, né? Tá certo. Deixa eu dar uma olhadinha nas panelinhas aqui. Ah, aqui... Isso aqui é sopa, é? Sopão? Feijão. Ah, eu gosto! Fígado! Fígado! É... Acebolado, né, mana? Fígado acebolado, né? Fígado acebolado. Tá certo. Pode entrar aqui na casa? Aqui. Olha, tem uma garotinha ali, ali deitadinha. Olha aí, nós estamos ao vivo no programa da comunidade. Natália! Olha a Natália! Que linda, Natália! Ah, é! Mulher, vem cá, deixa eu te perguntar de vocês aqui, tudo bem com o senhor? Deixa eu perguntar, qual é o supermercado mais barato da Zona Leste de Manaus? Subi! Tem certeza? Absoluto! Será? Verdadeiro! É mesmo? Sim! Ganhou! É seu, viu, minha amiga? É seu essa sexta. Quer mandar beijo pra quem? Beijo pra Márcia, pra minha mãe, meus vizinhos, meus amigos, meu esposo que tá longe. Ah, meu Deus do céu! Vai, mulher, vai! Quem mais? Então pronto! Então pronto! Seguinte, Márcia! Seguinte, Márcia! Daqui a pouco eu volto! Mais prêmios, é claro, aqui no quadro da minha casa. Agora, deixa eu sentar aqui no seu colo! Agora, deixa eu sentar aqui no seu colo! Ele pode sentar que ele é pequenininho, ela vai achar que é um netinho, né? Ele é nosso irmãozinho! Ele é nosso irmãozinho! Olha só, preste atenção que hoje tem terror e suspense aqui no Cine Espetacular. Bert Gummer, famoso no mundo do entretenimento por seu programa de sobrevivência. Ele foi contratado pelo governo da África do Sul pra uma urgente missão. Investigar mortes de paleontólogos. Pois é, só que o Bert descobriu algo mais. Vamos dar uma olhadinha no teaser. Eu acho que o Rodrigo Hidalgo resolvia isso rapidinho. Não se esquece, é hoje, 12 horas e 24 minutos. Vem cá comigo que já tem ligação aqui do nosso, agora premiado, Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Não diga alô, diga Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Alô? Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem! Ganhou! E aí, Evelyn? Obrigado, Márcia! De nada, meu amor! Você fala de onde? Da Raiz! Quem tá em casa contigo aí? Tá eu, as minhas sobrinhas, a minha tia, tá todo mundo. É a lana e o ame. Hã? A lana e o ame. Tá bom, obrigada, viu, Evelyn? Pode trazer amanhã todo mundo pra receber. Um beijo, um beijo. Fala com a produção, não desliga não, viu? Agora eu olho pra cá e você que tá do outro lado, se liga comigo, que eu tô ligado com você, porque o Emerson Santos, no Na Minha Casa, agora vem com mais prêmios pra você. Olha, gente, o negócio de crush é refrigerante, não é? É, né? É verdade. O que que tu falou, mulher? Que eu tô ok, hein? Muito cheiroso, gente. Só se desce pra passar pra vocês aí. É, me dá um abraço. Me dá um abraço, pronto. Qual teu nome, mulher? Fernanda. Fernanda, você mora onde, Fernanda? Aqui, na 24. Então prepara a farofa de ovo, tá? Que eu vou gelar, viu? É o seguinte, eu tô aqui na... Olha que linda! Olha os olhos que lindos. Clonga? Ali, ó. Ali, ó. Olha os olhos, Márcia. Que lindo esses olhos. Cê, Márcia. E aí chegou a oportunidade. Ah, ela quer me conhecer? Todo pra te conhecer. Pronto, que linda. É o seu comércio? É, meu meu brazinho. Isso. Ah, legal. Tem peças a partir de quanto? Atenção, senhoras e senhores. Minuto oferta no ar. Vamos lá. Isso. Peças a partir de um real, dois reais, artesanato. Olha! De tudo aqui a gente tem, viu? Vou perder o meu emprego. A mulher fala, legal, né, mana? É, olha o cachorro ali. Tem telespectadores. Tudo bem, gente? Olha, eu vou na casa de quem me der comida, viu? Se tiver uma farofa, com certeza, prepare o seu coração que eu quero. Aonde tem comida? Hã? Tem aonde? É, né? Mana, mas esses cachorros aí, mana. Como é que é? Ela chama de filhos dela. Ah, é? Olha aí, ó. Como é o nome dos cachorros? Tem o Bob e a... Eu esqueci o nome da outra. A Jade. A Jade. Olha que lindas. E mais telespectadores do programa da comunidade, um abraço pra vocês, viu? Agradecemos a audiência da Nova TV em Tempo. Ali tem mais telespectadores. A Rua em Peso, assiste o programa agora, hein? Assiste todo mundo aí ligadinho na Márcia. Beijo, Márcia. Beijo, Márcia. É o seguinte, minha querida. Eu quero saber, valendo aquela sexta. Olha que sexta linda, mas não é ele não, viu? É a sexta. É o seguinte, qual é o supermercado mais barato da Zona Leste? Hã? Tupi. Hã? Tupi. Tem certeza? Tupi Supermercado. Tupi. Ganhou! Aplausos, aplausos, gente. Aplausos pra ela, por favor. Isso, obrigado. Quer mandar beijo pra quem? Beijo pro bairro de João Paulo, que aí tá muito carente. Massa, vem a visita a nós. Aham, tá certo. Obrigado, viu? Obrigado pela audiência. A TV em Tempo é isso mesmo, viu, telespectador? Você que tá sintonizando agora. O que é isso que ele tá fazendo? Nós estamos brindando a audiência de você, que é telespectador da Nova TV em Tempo, falar que você é muito importante no programa agora, no programa da comunidade. Ele não morde, não, né? Tá certo. Márcia, é o seguinte, ó. Cala a boca, cachorro! Calma! Márcia, eu volto contigo. Aí, a Lima não deu certo, não. Volto contigo, Márcia! Mas morre de medo num cachorro, Emerson. Vou te contar. Doze horas e vinte e oito minutos. Cadê essa sirene, Ricardo? Porque hoje, pela manhã, a polícia apresentou um cuidador de idosos. Ele foi preso, acusado de maus tratos, negligência e exposição ao perigo, além de apropriação de bens de uma aposentada de 77 anos. Quem conta os detalhes é a May. O Rosivaldo de Souza Gama, de 40 anos, foi apresentado na manhã desta terça-feira aqui na delegacia do idoso, no bairro do Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Ele é suspeito de maltratar e se apropriar dos bens de uma idosa de 78 anos, no qual ele era cuidador dela. Essa idosa não possuía filhos, netos e os parentes mais próximos são os primos dela. Foi através de um dos primos que veio até a delegacia denunciar que os policiais aqui da especializada chegaram até a casa do Rosivaldo, no bairro de Aparecida, no centro de Manaus. A idosa estava suja, maltratada, sem nenhum tipo de higiene e ainda estava com fome. Segundo a polícia, o Rosivaldo também é suspeito de se apropriar dos bens dessa idosa e dos cartões dela. Em 2015, ele teria feito um empréstimo no valor de 67 mil reais. E em outubro do ano passado, depois de ela sofrer um AVC, ele se apropriou do apartamento, alugando esse imóvel para terceiros. Ele teria levado depois do AVC, já que a idosa não tinha nenhum, precisava de cuidados especiais. Ele passou a levar ela para cuidar na casa dele sem o consentimento da família. Ele foi preso em flagrante e vai responder por vários crimes, inclusive pelos de maus tratos, negligência e apropriação de bens do idoso. Eu volto com vocês aí no estúdio. Esse mundo tá é perdido? É o que tá na tela aqui, é a direção. Um homem identificado como João Tavares, de 52 anos, foi preso na tarde de ontem por policiais da 20ª SICOM. E agente do Batalhão Ambiental, o suspeito foi preso por envolvimento em crime de comércio ilegal de animais. É o Alex Costa que conta os detalhes. Pois é, o homem preso é João Tavares, de 52 anos de idade. Ele estava no bairro Tarumã, em via pública, comercializando essas aves de espécies amazônicas. Segundo os policiais militares, eles foram até o local por meio de uma denúncia anônima. Quando presenciaram o fato, eles colocaram o João Tavares dentro da viatura e o levaram para a delegacia. Em depoimento, João Tavares disse que na casa dele existiam outras aves em cássere. Estavam prontas para serem comercializadas também. Cerca de 20 aves foram encontradas na casa dele. Entre as espécies estão curiós, pardais, peitos roxos, sabiás e também papagaios. Tudo isso caçado na nossa floresta amazônica e colocado à venda de forma ilegal. O suspeito ainda está detido, mas deve ser liberado após cumprir algumas medidas que devem ser disciplinadas pela delegacia. Essa situação acontece com muita frequência em todo o estado do Amazonas. Volto com você. Obrigada, Alex e Costa. São 12 horas e 31 minutos. A gente está encerrando o nosso programa da comunidade. Você que tem doutorado, continua ligado aqui com a nossa programação. Amanhã tem mais. 11 horas e a gente está aqui no ar com gripe, sem gripe, com a garganta inframada, sem garganta inframada. É desse jeito que a gente trabalha e é assim que a gente gosta. Porque tem que encontrar com você todos os dias e a gente não pode falhar, tá bom? 12 e 31. Vamos lá. Ela está pronta? Prontíssima. Toda iluminada, com cabelo caramelo. Socorro Sampaio. Fala, Amazonas. E aí E aí E aí